É o homem de branco que está nessa casa Com as mãos cheias de braça Pois eu sinto a sua glória Está se enchendo de olho Esparta de dois fumbi nas mãos E com os pés pisar sobre a terra Pelo escambulação Tem óleo de fogo, tem rosto de sol Tem fina de cravo dos pés e das mãos A sua causa está escrito Ele é duas, duas, três anos Ele é, ele é, ele é Cá, 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 cá Rába, cá, 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 cá Rába, cá, 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 cá É, cá, 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 cá É, lindró, desi, lúgá E a zsíké, vai, ó, pé, álaba Rába, rába, rába Pois ele é santo, ele é santo Ele é santo, ele é santo Ele é santo, santo, santo É, santo, santo, santo Ele é santo, ele é santo Ele marcha aqui, ó Ele marcha, ele marcha Ele marcha, ele marcha É rei da glória, é poderoso É Deus altíssimo, é infinito É o fim da chama De sua placa Incendiando essa casa Receba aí, ó, receba aí Receba agora Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus Pra levantar, pra girussar Pra lá abaixar O rába, ceremenei, xará, manaca Ele vai, ele vai Ele vai hoje encontrar O laço vai, o laço vai Ele vai, ele vai, ele vai Ele está, operador Neste lugar Receba aí, receba irmão Poder de Deus, é tua ação Para curar, pra libertar Aquele chato, irá, lindar Pisa na brasa, pisa Pisa no fogo Pisa na brasa, pisa, pisa, pisa Pisa na brasa, anda no fogo Diga comigo Ele é santo, ele é santo 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 É glorioso É poderoso Ele está Neste lugar O chá ti Vai marcha Oh vai marcha Oh vai marcha Oh vai marcha Vai marcha Oh vai marcha Neste lugar Ele vai, ele vai Ele vai